Oi gente, então como vocês já estão vendo no título do vídeo, hoje eu vim aqui pra mostrar as minhas comprinhas da Disney de Orlando. Primeira coisa que vocês já estão vendo, a primeira coisa gente que eu comprei foi esse shampoo e descondicionador da Alstor. Todo mundo falava que era tipo a oitava maravilha do mundo, bem grande, são de 865ml e o preço eu não lembro gente, mas é tipo muito barato. Se quem viu meu vídeo de comprinhas no começo do ano passado, que eu fui pra Orlando também, já sabe que eu levei esse creme, que quem me acompanha já sabe que é meu creme preferido, que é o Cetaphil. Foi acho que 13 dólares, que é mais ou menos o mesmo preço que tava da outra vez. A outra coisa que eu comprei foi esse shampoo seco, tá? Que é tipo, shampoo seco eu nunca tinha experimentado e eu experimentei recentemente e eu achei que realmente assim vale muito a pena. É da marca Lee Stafford. Gente, eu comprei o Someday, que é o primeiro perfume do Justin. E deixa eu explicar pra vocês assim, que o Justin ainda já tem três linhas de perfume. A primeira é o Someday, a segunda é o Girlfriend e a terceira é o The Key. E já lançaram são essas três. E eu já fui, já provei, já tinha aprovado o Girlfriend e o Someday. E a primeira vez que eu provei o Someday eu não tinha gostado e o Girlfriend eu não tinha gostado. E agora dessa vez eu fui e tava numa promoção, isso aqui tava numa promoção, que era, tava tipo 19 dólares. E daí eu fui, porque eu tinha cheirado faz muito tempo, eu cheirei. E tipo, gente, eu juro que não foi, porque mesmo que seja do Justin, se eu não gosto de perfume eu não levo. E eu gostei, tanto é que eu gostei ainda, eu perguntei pra, eu pedi a opinião das minhas amigas, todas elas gostaram. Falei, meu, tá 19 dólares, eu vou levar, né, pelo menos pra eu ter um dos perfumes. E também é muito bom o Someday. E na verdade é o único bom, gente, porque eu cheirei o The Key agora, dessa vez, e eu achei muito ruim, gente. Então, tipo, ó, o Justin tem muito bom gosto pra escolher perfume feminino ou não. Mas eu trouxe o Someday, que tava numa promoção, e ele ali na embalagem. Vou te contar agora desse pra vocês, que é o Midnight Fantasy, da Britney Spears. Que, tipo, eu tava apaixonada já por ele, eu já tinha aprovado aqui no Brasil, mas aqui é muito caro. E lá tava também numa promoção, tava 20 dólares, mas aqui, esse aqui é o menorzinho, e eu me arrependi de não ter comprado maior. Eu devia ter comprado maior. Outra coisa que eu comprei, gente, foi essa marca aqui, que eu amo muito, que é essa marca Organics. E eu trouxe dessa vez só um condicionador desse aqui, que é Macadamia Oil, óleo de macadamia. E é muito bom o cheiro. E eu já sei que a qualidade vai ser boa. Ainda fui voltando pra cá, foi porque eu amo chá, gente, e meu tipo preferido de chá é chá verde. E eu comprei esse aqui da Twinnings, que é Twinnings Collection Green Teas, que é de chá verde. Então, tem vários tipos de chá verde aqui, e eu não provei ainda, mas parece ser muito bom. Então, eu trouxe de cosméticos, foi minha coisa preferida, sem dúvidas. Que foi esse perfume Very Sexy Now, da Victoria's Secrets. E, tipo assim, os perfumes, que são perfumes de verdade, não body splash, tem mais qualidade. Mas, fui na Victoria's Secrets olhar perfumes, eu tava, tipo, na prateleira de perfumes. E daí a mulher chegou pra mim, com aqueles papelzinhos que vocês pegam perfume em prova. E ela chegou, tipo, me oferecendo, assim, ela falou, cheira esse aqui, que é o nosso lançamento. Gente, eu cheirei. Meu Deus, foi a boa primeira vista. Melhor perfume que eu já cheirei na minha vida. E olha que eu sou muito chata com perfume. Muito chata. Eu acho que, sei lá, uma semana antes. E, meu, tipo, olha só a embalagem, coisa mais linda, gente. É branca e tá escrito Very Sexy Now. E eu ainda ganhei dois, eu podia escolher dois body splashes de graça. Que vinham de graça. E, é, eu escolhi esses dois, que são também de linhas, porque todos os perfumes da Victoria's Secrets têm os body splashes, que tem o cheiro dos perfumes. Mas, obviamente, eles têm menos qualidade, porque eles saem com muita facilidade. Eu paguei, acho que, 40 e poucos dólares no perfume. E eu ainda ganhei esses dois de graça. E ainda esta bolsa, gente, maravilhosa, linda, rosa neon aqui embaixo, escrito Victoria's Secrets, que eu com certeza vou usar lá na praia, porque eu fiquei apaixonada por ela. O símbolo, gente, olha que coisa linda. Ele tem uma cabeçona e um corpinho pequenininho. Eu comprei esse no Downtown Disney. O Downtown Disney é a maior loja da Disney do mundo. E é uma loja imensa. E ele foi 16 dólares. E ele é o meu filme preferido da Disney. E eu comprei o símbolo. Olha, coisa linda. Coisa mais útil que eu acho desses brinquedos da Disney, que eles já inventaram. É essa linha de vários bichinhos. Gente, eu comprei o City, porque eu sou apaixonada por ele. E combina também com o meu quarto. Gente, é um bichinho assim, normal. Tem de tudo, gente. Tem Timão, tem Puma, tem Poo, tem Minnie, Mickey, Pateta, Pato Donald. Tem tudo que você imaginar. Todos os bichinhos. E ele é assim, né? E daí você abre, gente. E vira um travesseiro. Ou seja, a coisa mais útil, gente, pra viagem. Pra deixar no quarto, gente. Eu acho muito útil. Eu usei a minha viagem inteira. Sendo que é a coisa mais fofa. E eles são mais carinhos. Ó, gente. Esse aqui não tá o preço aqui. Mas quem me lembra, foi 32 dólares. Mas eu acho que vale muito a pena. Porque não é só um bichinho de enfeite, sabe? É útil pra você levar pra qualquer lugar. Uma bolsa pink. Eu não sei se no vídeo vai estar a mesma cor. Mas ela é uma bolsa pink. E aqui do lado tem um zíper dourado. Ó. Que tá ainda embaladinho o zíper. Mas eles são dourados. E você pode abrir ela, assim, pra ter mais espaço. Quanto pode fechar. Que ela é... Eu comprei ela na Forever 21. E eu paguei 27 dólares. Esse aqui eu também comprei na Forever, gente. Que eu achei ela muito linda. Ela é uma cor meio beijinho claro. Assim, meio creme. Ó. E ela vem com essa alça maior também. E eu achei ela linda. Ela também é textura de corinho. Essa aqui tem. E ela é uma bolsa preta, gente. Ó, que tem esses desenhos aqui. Atrás é um corinho normal. Tem essa alça aqui, ó. Com essas argolinhas douradas. E eu achei ela linda. Sabe quando eu paguei nela, gente? A gente tava em promoção. Paguei 10 dólares. 10 dólares dessa bolsa. Falei, ó. Tá no papo, Oliver. Nip Balms aqui da EOS. Que eles são bem famosos já, né? Eu comprei esses dois. Que são aqueles que você passa assim. Comprei dois pó da NYX. Esse aqui é o translúcido e o normal. A NYX. Esse kit de sobrancelha, gente. Que eu tava querendo muito. Também é tudo em torno. Tipo, de 10, 15 dólares. Essa pinça da Revlon, gente. Que dizem que é bem boa a pinça da Revlon. Comprei esse Baby Lips também da Maybelline. Que um monte de gente fala que é bem bom também. Comprei, gente, esse caneta delineadora da Maybelline. Que eu já tinha comprado, mas a minha acabou. Tinha comprado outra vez. Que ela é muito boa. Comprei o... Ui, socorro. Comprei o Colossal Normal. Eu comprei dois desse Rocket Volume Express. Que é muito bom. Eu comprei esse aqui, que é o... Esse é o The Falsies. Mas ele é extra black. Então, ele é bem pretão, assim. E eu comprei esse daqui da marca Rimmel. Porque eu amo os rimmels deles. Da marca Rimmel. E eu comprei esse aqui, que é o Scandal Eyes. Eu comprei da NYX também. Esse jumbo preto, gente. Esse aqui é o Black Bean 601. Da NYX. E foi tudo baratinho, gente. Isso tudo aí eu comprei no Target. Que é tipo um Walmart, assim. Tem tudo de maquiagem. É tudo baraté. Eu comprei o... O corretivo Estúdio Finish. NW25. A minha cor. E eu comprei esse batom, gente. Que eu tava louca por ele. Que é o Diva da MAC. Diva A24. E olha a cor dele, gente. Eu não sei se vai dar pra ver aí. Mas é tipo... Maravilhoso. E eu comprei o lápis de boca dele também. Que é pra passar os dois juntos. Pra ficar ainda mais lindo. E batom... Eu sei, eu não me engano. É uns 17 dólares. Eu comprei... Dois lápis de boca. Um vermelho. Que esse lápis aqui... É um lápis de boca vermelho. Que a mulher que me vendeu tava usando. Porque ele fica lindo. Parece como se fosse um batom mesmo. A prova é d'água. Então você pode beber. Passar língua. E não vai sair. Então... Ele é um tom bem bonito. Eu comprei também os pincéis da Sephora, gente. Porque... É... Um dia eu fui pra uma festa. E eu deixei todas as minhas maquiagens no chão. Que eu tava me maquiando. E a minha cachorrinha foi lá. E comeu meus pincéis, gente. Tava tudo nojento. Tudo esfiapado por tudo. E eu tava, tipo... Situação precária de pincéis. Eu comprei... Os da Sephora que são muito bons. Mas eles são um pouquinho mais caros. Por isso eu comprei, tipo... Só o bem básico mesmo. Eu comprei esse de blush aqui. O número 50. O pincel de blush. Eu comprei... O dia passado. Ele adora, sabe? Esse aqui é o 90. O pincel de eyeliner. 90. Da Sephora. Os dois da Sephora. Comprei esse aqui de... É... Um de normal. Pra pálpebra. Esse é o 60. Também dos pincéis para olhos. Eu comprei um de esfumar. Que é... É o 73. Que é de crease shadow. Pra esfumar. E eu comprei um de pó. Que é o 45. E todos eles eram, tipo... 24 dólares. Tipo, cada pincel. Do... Na Forever. Que é margaridas. Eu amo margaridas. São 18 dólares. Comprei... Esse brinco lindo, gente. 2,80. 2,80. Esse maravilhoso também, gente. Esse aqui foi 1,80. Na Forever. Essa cartelinha que tem os brincos lindos. Foi 4,80. E esse aqui... Foi... 2,80. Esses preços. Na Forever. Essa coroinha de flor. Linda, gente. Olha que coisa linda. Ela é delicada. Então... Você pode usar ela. Em mais ocasiões. Ela é bem delicadinha. E ela tá sem preço, gente. Mas foi bem baratinha. Eu comprei essa rosquinha. Pra você fazer coque redondinho no cabelo. Sabe? Foi 5 dólares. Essa coroa de flores linda, gente. Olha que linda. E ela foi... 12 dólares. E essas duas florzinhas. 4,50. Olha a Claire. Que se escreve assim. Eu comprei dois óculos de sol, gente. Eu comprei eles na Forever. É assim. Aqui em cima tem tipo uma estampa de oncinha. Olha. E ele é muito lindo, gente. E ele foi... 5 dólares e 80. E eu comprei esse aqui, gente. Que eu achei ele muito lindo. Parece esses óculos dos anos 60. Assim. Que eu amo. Mas é. Eu achei ele lindo. Foi 5,80 também. E olha. Por dentro. Eu achei ele muito lindo. E aqui tem esse reflexo. Mas eu achei ele lindo. E aqui é mais grossinho. Aqui do lado. Foi 5,80. E isso foi uma coisa que... Tinha uma lojinha no Outlet. Que você podia mandar fazer uma touca. Um boné com o escrito que você quisesse. E eu fiz essa aqui. Escrito em 1994. Que é o ano que o Justin nasceu. 30 dólares. Eu tava querendo um escarpão há muito tempo. Porque eu achei muito lindo. E eu achei esses. Gente. Que são maravilhosos. Maravilhosos. Na Forever. Que eles são brancos. Que eu acho a coisa mais linda. O escarpão branco. E eles tem um salto mais grosso. Então é mais confortável. Pra ficar bastante tempo. São assim. 20 dólares. Esses saltos aqui, gente. Tô apaixonada por eles. Eu comprei eles na Charlotte Russe. Por 15 dólares. Eu soube isso aqui. Eu não gosto de tênis. Eu nunca uso tênis pra sair. Tipo, nunca. Odeio. Odeio tênis. Tipo, e eu uso só pro colégio. Que é uma... Onde você tem que usar, né? Um Vans pra eu... Que é tipo um Vans preto. Bem normal. Só pra eu usar pro colégio. Porque eu não uso tênis fora do colégio. E foi... Quanto que foi, gente? Quanto que foi? Se eu não me engano, 30 e poucos dólares. Mas eu não tô com o preço aqui. Hot Rules. Essa sapatilha, gente. Coisa mais fofa. Que são um vinho. São... Pontudinhas aqui. São lindas. São make de veludo. E elas foram também uns 20 dólares. As botas... Country, gente. 42 dólares, eu acho. Este coturno maravilhoso. Ó, que é dos Estados Unidos. Aqui tem as estrelas. E aqui tem as... As listras. Que ele é lindo, gente. Preto. 19 dólares também. Não sei. Não lembro o preço. Outro escarpão. O escarpão preto maravilhoso, gente. Na Aldo. Uns 30 e poucos dólares. Gente, agora eu vou mostrar minha última compra de sapatos. Foi o meu amor da minha vida. Minha melhor compra de sapatos, com certeza. Que eu estava procurando há muito tempo. Gente, essas botas pretas que vão até o joelho. Que eu acho a coisa mais linda do mundo. Nossa, gente. Eu morri de amores. Quando eu achei. Falei, meu Deus. É minha. Acabou. É minha. Chega. Chega. Então, essas foram as minhas comprinhas. E eu não vou mostrar roupas. Porque o vídeo vai ficar muito longo. E vocês vão vendo minhas roupas pelas minhas fotos e por tudo. E eu não gosto muito de mostrar roupas. Porque... Ah, gente. Eu esqueci de mostrar uma coisa. Esse colarzinho. Essa gargantilha. Escrito Justin. Que eu estou usando ela todo dia. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem tirar qualquer tipo de dúvida, gente. Se vocês me pedirem nos comentários, eu faço um vídeo falando tudo sobre a agência que eu fui. Que muita gente me perguntou. Sobre os melhores preços, sobre dicas sobre a agência, o que eu achei. O que eu achei da viagem, do parque, preço. Preço da viagem, preço do que comprar, onde comprar. Eu faço. Se vocês me pedirem nos comentários, eu gravo. Explicando tudo sobre qualquer dúvida. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.